Já tá na minha mente Essa porra vai virar Virar Contratos no telefone Agora eles me ligam porque sabem do meu dom Oh, 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 oh Mais uma vez o ingresso esgotou O tratante lota a casa e eu tô lotando o meu bolso Contratos no telefone Agora elas me ligam porque sabem o assunto é grana Eu quero mais, não quer demais Mais, yeah Two thousand dollars on my neck Botei minhas cara e fiz acontecer Eu sigo me esquivando de todas essas babes Carregando essas gramas e um pouco de racha Ele quer passar de mim, mas segue em lash, lash, lash Sempre que ela me chama, eu tiro da bad, bad, bad Pra vir andar corrente, rompe gente em viviência De casaco da Ames Peaky swag do Lil Tracy Yeah Então para e repara Um bando dropando em cima da sacada Minha puta de jeans é uma peita vilão Bem mais que única, essa beat é rara Fumaça por todo canto da minha casa E no quarto parece mais com ação Bebe de dança polidense no meio da sala Contratos no telefone Agora eles me ligam porque sabem do meu dom Oh, oh Magashi Mais uma vez o ingresso esgotou O tratante lota a casa e eu estou lotando o meu bolso Contatos no telefone Agora elas me ligam porque sabem a sua Tecran, eu quero mais Não quer demais, é Mais, é Yeah, 500 notas de fiche Quebro tudo no show quando abre o monge beat Quanto mais o tempo passa, mais eu meto nessa beat Eu tô com a agenda lotada e um pedaço pra cada beat É, 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 é Doite é estrelado A porra do Phantom, esse mundo pra mim É muito pequeno Me lembro de todas as noites no meu quarto Trancado, só de mixando, escrevendo Agora querem dizer que eu virei marrendo Nego fiz por mim E pelos que eu carrego Agora eu vou ter que me aturar, agora eu vou ter que me aturar Me aturar, me aturar, só me aturar Contatos no telefone Agora eles me ligam porque sabem do meu dom Oh, my gosh Mais o momento Amor Amor